Música Para esse penteado Nós vamos começar desfazendo os rolinhos E trabalhando em cima de cada mexinha Que eu fiz o rolinho Então nós vamos usar uma cera em pasta Eu vou passando e vou penteando Para espalhar o produto E também vou usar um spray de brilho Também pentear E aqui nós vamos abrir as mechas Então você vai segurar aqui Vai abrir as mechinhas Música E jogar o spray Fixador Segura aqui na parte do meio No final de onde você abriu a mecha Penteia Agora a parte de baixo Com isso você vai dar mais volume Principalmente para cabelo Fino e ralo E o seu penteado vai ficar mais encorpado De novo vamos trabalhar a próxima mecha Eu usei o Babyliss de 25 Passei a cera Penteei Spray de brilho Penteei Isso ajuda a tirar o frizz do cabelo E agora eu vou abrir as mechas Música Seguro aqui no final da primeira curva Penteio E vou fazer a curva de baixo Spray fixador E partiu Terceira mecha Vamos abrir Segurou Tentei a segunda parte Do rolinho E também abre Música Essa parte está pronta Vamos fazer agora com A próxima parte Entre os dois elásticos Eu vou colocar um enchimento Uma bolinha Para dar mais sustentação Na parte de cima No rabinho de cima Você vai prender com grampos Número 7 Que ele é maior Ele dá mais fixação Ou com um grampo Aberto Música Então você coloca o enchimento E faz a abertura Dos próximos Do segundo Rabinho Música Aqui eu soltei Todos os rolinhos Antes de De Eu não soltei um por um Eu soltei todos eles Para fazer a abertura Depois Música Música Esta parte Aqui de cima É o topete Eu vou trazer Vou desfiar Vou trazer a bolotinha Aqui Para trás E vamos prender Aqui É a hora Que a gente joga O pozinho Texturizador Eu não vou jogar Na boneca Para não estragar Aqui o cabelo Que nossa É terrível Para tirar isso Do cabelo Da boneca Depois Aí eu desfio Bem na raiz Música Esprefixador Música Faço uma abertura De topete E vou para a próxima Mexa Jogo o cabelo Para frente O pozinho Texturizador Desfio Música Esprefixador Abri A última parte Tudo igual Pozinho De volume O cabelo Lá para frente Vou desfiar Lembrando Que eu coloco Eu só entro Com metade Dos dentes Do pente Eu não entro Com o pente Todinho lá Para não sujar A parte da frente Fixador Faço a abertura Agora eu vou pegar Todo o cabelo E começo A fazer a limpeza Música Posso vir Com a serinha Com o spray De brilho Eu vou segurar Aqui Com uma Presilha Sem dente Gente Acabou a bateria Da máquina E não apareceu Aqui Para eu Prender Essa parte Eu coloco Peguei um elástico De silicone Coloquei Um grampinho De cada lado E aí Eu vou aqui No coque Fazer Este movimento Eu pego Uma Um lado Coloco No cabelo Passo Por cima E prendo Do outro Aqui Assim Eu fiz Isto Prendeu Aqui Direitinho Aí Eu tirei A presilha Daqui Dividi Em três Partes Coloquei Uma Bem numa Lateral Bem na Outra Lateral E uma No meio E de novo Trabalhando Cada Mecha Com Pomada Com Spray De brilho Penteando Fazendo A limpeza Agora Vamos para As laterais Nas laterais Eu vou Abrir A mecha Cobrindo O enchimento Pode Abrir Bastante Que Fica Bonito Outra Lateral Vamos Trabalhar Cada Uma Das Partes Separado Também Vamos Penteando Separado Eu vou Penteando Limpando E direcionando Lá Para Trás E aqui Atrás Vou Prender Com Grampinho No Enchimento Você Vai Colocar Quantos Gramos Para Prender Conforme Você Sentir A Necessidade Não Ficou Bem Preso Coloca Mais Grampinhos O Que Ficou De Cabelo Aqui Nós Vamos Trabalhar O Cacho Abrindo E Fixando Com Spray A Próxima Parte A Mesma Coisa E Essa Mexinha De Baixo Com Muito Cuidado Para Não Puxar Fio Da Outra De Lugar Nenhum Você Vem Penteando Serinha Com Cuidado Segura Aqui Em cima Aqui Faltam Duas Partes Ainda Então Eu Posso Dividir Elas Aqui No Meio E Dar Uma Desfiada Na Raiz De Novo Eu Vou Direcionando Essa Mecha Lá Para Parte De Trás Com Uma Presilha Sem Dente Vou Fixar Essa Mecha Aqui Antes De Prender Eu Prendo Com Quantos Grampinhos Eu Achar Necessário Dão Uma Reforçada Aqui Se Eu Fiz As Marcações Eu Dou Uma Reforçada Vamos Fazer Agora A Outra Lateral Essa Lateral Tem Menos Cabelo Apenas Três Mechas Mas Eu Faço A Mesma Coisa Passo A Serinha Spray De Brilho Penteando Prendendo Lá Trás Trabalhando As Mechas Que Sobraram E Cobrindo Os Grampinhos Próximo Prontinho, um semipreso super bonito, volumoso, próprio pra noiva, pra formanda Espero que vocês aproveitem a aula de hoje Não se esqueça de deixar o meu like, de compartilhar esse vídeo e deixar o seu comentário também aqui embaixo Essas coisas são muito importantes pro canal Muito obrigada por assistir, um super beijo e até a próxima!